Olá, crianças! Sou a professora Fernanda, do primeiro ano A, da Escola Dona Isabel Alves Lima. Hoje faremos o cronograma da semana 11, que vai do dia 27 a 31 de julho. Segunda-feira, Língua Portuguesa, atividade 4, página 4. Terça-feira, Matemática, atividade 4, página 8. Quarta-feira, Ciências Naturais, atividade 4, página 12. Quinta-feira, Ciências Humanas, atividade 4, página 16. Língua Portuguesa, desafio detetive. As pistas estão na legenda. Balão, milho, pipoca, fogueira, bandeirinha. Letra A, complete a cruzadinha, seguindo o nome do desenho e a setinha, colocar todas as letras das palavras. Letra B, além da legenda, siga a dica da letra em destaque de cada linha. Encontre a palavra que inicia com ela e pinte. Cada linha tem uma letrinha em negrito. Você vai procurar nessa linha as palavrinhas que começam com as letrinhas que estão em negrito. Tudo bem? Quando você encontrar a palavrinha, pinte com lápis de cor. Matemática, atividade 4, página 8. Você conhece a macieira? Essa é a macieira. Ela nos dá a maçã, tão saborosa e nutritiva. Chico Bento colheu uma boa porção para preparar maçãs do amor na festa da roça. Observa os desenhos. Observando a cena, responda. Letra A, quantas maçãs tem em cada cesta? Vai na cestinha e conta quantas maçãs tem em cada uma. Coloca o número aqui dentro do quadrinho. Do retângulo, quer dizer. Letra B. E nas duas juntas? Você vai colocar nesse retângulo o número e vai somar com o outro número. Certo? Aqui você vai colocar o número de maçãs que tem na primeira cestinha e aqui na segunda cestinha. Vai somar e colocar o resultado nesse retângulo aqui. Letra C. Quantas maçãs ainda ficaram na macieira? Quantas maçãs ainda ficaram na árvore? Certo? Letra D. A Magali não resistiu e comeu algumas maçãs de uma cesta antes de prepará-las em maçãs do amor. Observe e responda. Quantas maçãs ela comeu? Observe bem a imagem. Letra E. Risque na maçã a quantia de maçãs... Perdão, gente. Letra E. Risque na cesta a quantidade de maçãs que a Magali comeu e registre quantas sobraram. Então, você está olhando aqui e vendo quantas ela comeu. Não está vendo? Vem aqui na cestinha, risca com o lápis a quantidade de maçã que a Magali comeu e você vai registrar nesse traço quantas sobraram. Será a nossa resposta. Sobraram tantas maçãs. Ciências naturais. Atividade 4, página 12. Equilíbrio alimentar. Vamos indicar alimentos saudáveis e alimentos que não devemos consumir em excesso para não prejudicar nossa saúde? Pinte e recorte as imagens do material de apoio que está na página 25 e cole-as nos quadros correspondentes. Essa é a folha do nosso material de apoio, certo? Está lá na página 25 da nossa apostila. Antes de recortar, faz uma pintura bem bonita. Então, primeiro pinta para depois recortar. Se você recortar primeiro, vai ficar ruim de pintar, certo? Depois vai falando o nome de cada alimento. Olha só. Maçã do amor, frutas, verduras e legumes, cachorro quente, algodão doce, carne, balas ou bombons e batata frita. Depois de fazer a pintura bem bonita, você vai colar nesse espaço os alimentos que são saudáveis, que todos os dias devem estar presentes nas nossas refeições. Nesse espaço embaixo, vocês vão colar a figura dos alimentos que não devemos consumir em excesso. Nós não devemos comer muito, só de vez em quando, senão nós não vamos ser saudáveis, não vamos ter uma saúde legal. Ciências humanas. Atividade 4, paisagem do campo. Do campo vem os alimentos. Divirta-se nessa atividade. Letra A, faça uma pintura bem bonita na paisagem da página 26 do material de apoio. Letra B, recorte a paisagem seguindo os traçados. Letra C, cole no quadro abaixo. E letra D, dê um título para essa paisagem. Então, vamos para o material de apoio da atividade 4 da nossa página 16 de Ciências Humanas. Esse material de apoio está na página 26, ok? Mais uma vez, primeiro você vai pintar essa paisagem bonita aqui. Depois que você fizer uma pintura bem caprichada, aí você vai recortar seguindo o traçado, tá bom? Você vai colar as partes nesse espaço abaixo, bem bonito. Depois que você colou, você vai dar um título, dar um nome para essa paisagem. Chegamos ao final das atividades do mês de julho. Tenham uma ótima semana! Tchau! 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 Tchau!